A chuva pegou de surpresa algumas pessoas que vieram até o cemitério Santo Antônio. O pessoal precisou se esconder na entrada do local e aguardar a estiagem. Outros vieram preparados e enfrentaram a chuva para prestar a homenagem aos familiares que estão aqui, onde há 13.750 pessoas sepultadas. A previsão para os próximos dias é de chuva, inclusive com pancadas e vento, com temperaturas entre 16 e 31 graus. A situação é pior no sul e sudoeste do estado, onde chove desde amanhã desta quarta-feira, devido a uma frente fria que veio do Paraguai. Em alguns locais, os ventos chegaram a 70 km por hora.